A ação durou cerca de um minuto. Tudo foi registrado por câmeras de segurança. O suspeito chega de bicicleta usando uma camisa, bermuda e chinelos. Ele entra na loja e vai direto para o caixa, onde está a dona do estabelecimento. Nessa outra imagem, é possível ver que o homem se debruça sobre o caixa segurando uma arma de fogo em uma das mãos. A mulher mantém a calma e entrega todo o dinheiro. Um prejuízo de R$ 1.200. Cada passo do criminoso foi registrado pelas seis câmeras de segurança aqui dessa loja de maquiagens. Que funciona há quatro anos aqui na Avenida Goiânia, no Jardim Guanabara. A Cláudia é a dona aqui do estabelecimento e a mulher que aparece nas imagens atrás do caixa. Cláudia, me conta, foi um susto muito grande ou você nem percebeu na hora que ele entrou aqui na loja? Na hora que ele entrou eu não percebi, mas depois o susto foi muito grande. Mas com as graças de Deus eu consegui ficar calma, porque a gente não pode reagir a um assalto, porque ele estava armado, muito bem armado, e ele pôs a arma na minha cabeça. Então, na hora eu mantive a calma, com as graças de Deus. E foi muito rápido. Ele ficou na loja por volta de um minuto, mais ou menos. E nesse momento eu mantive a calma, entreguei tudo o que eu tinha. Ele deixou bem claro que eu não gritasse, que eu não olhasse para ele, que eu entregasse tudo o que eu tinha. Eu fiz o que ele falou e logo depois eu liguei para a polícia. E a gente percebe que ele veio com foco direto ali no caixa mesmo, né? Alguns celulares, estavam aqui dois celulares. Ele não pediu? Ele não pediu o celular. Ele não queria celular. A imagem estava do lado, tem televisão. Por sorte, a televisão tinha queimado, está caindo a energia toda hora. Tinha queimado a televisão e fui em casa, busquei a minha televisão, pus a televisão ali, então tinha imagem. Ele não estava preocupado de ser filmado e nem com celulares. Ele queria o dinheiro. Como que se sente? Trabalha tanto, tem a loja aqui há quatro anos, para ver rapidamente o seu suor ali do embora. Olha, é muito triste, é deprimente. Você se sente lesada, você se sente... é muito ruim, gente. Eu tenho 51 anos, eu trabalhei 37 anos de carteira assinada. Meu sonho era ter desde os 15 anos uma loja de maquiagem. Trabalhei 20 anos só num estabelecimento para montar aqui. Peguei o acerto, montei a loja no auge da pandemia, com muita dificuldade, investi tudo o que eu tinha aqui. E aí você vem e é assaltada, a sensação é de ser lesada. Quase todo o comércio da região conta com sistema de segurança. Isso porque o medo da criminalidade é grande. E a loja da Cláudia não foi o único lugar a sofrer com a criminalidade aqui na região da Avenida Goiânia, no Jardim Guanabara. A gente está chegando aqui agora na casa da Dália, que me contou o seguinte, que há menos de um mês a casa dela também foi arrombada, os bandidos arrombaram esse portão aqui. Como é que foi a ação, Dália? Foi terrível, porque eu acordei 5h20 com os policiais aqui na minha porta, com o portão aberto, que o cara tinha entrado pelo muro, pela construção, e não conseguiu voltar. E arrebentou meu portão. Então, entrou no meu comércio, porque eu tenho um comércio, mas ele atualmente está fechado, e roubou a televisão, roubou bebida, e saiu tranquilo, e gente, até agora não achamos. E como que se sente? Porque ele invadiu sua casa, você estava dormindo, fica com medo de uma hora acontecer de dar de cara aqui com o criminoso? Tenho muito medo, já coloquei cadeado no portão, quando eu vou deitar eu coloco sofá na porta, para ver se não arrebenta a minha porta. Moradores e comerciantes cobram mais policiamento, e leis mais duras. Os assaltos é um atrás do outro. Assalta policiamento? Até que a polícia anda, mas não pega, quando pega na memória solta, não adianta pegar esses ladrões. Eu estou com muito medo, gente, eu estou com medo de ficar na loja. Eu fico preocupada com as minhas clientes, meu maior patrimônio, meu maior ativo que eu tenho é minhas clientes, eu só existo se eu tiver cliente. Então, para a segurança delas, eu vou deixar a porta fechada, vou tentar pôr uma campainha, vou ter que gastar mais, para que elas entrem, eu vou ter que ficar com a porta fechada, porque como é que eu posso?